Ritmo criminalidade, tô no ritmo facção Solto o AK, solto o pistola e coloco o fuzil na mão Então eu vou dizer, se você festa com facção Qual é a sua arminha? Eu vou dizer Qual é? Vou te perguntar Se você pega na mão dos brabos de facção Qual é a ideologia que ele veio te passar? Qual é? Eu vou te dizer Facção mais certa Só uma que eu posso te dizer Se você tem um problema, a gente pode resolver Se tu tem um errado, a gente ajuda você Qual é a facção que a gente vai descrever? Qual é a paquição que a gente vai descrever? Se é talaricagem, trouxe o problema Se é um estruco, trouxe o problema Se é uma caguetagem, trouxe o problema Qual é a ideologia? Acorda aí, se liga aquele que ouviu da pena Qual é a ideologia que eu tô te passando? Qual é a ideologia que na música eu tô contando? Se você não acredita Então puxa mano O pano rasga A bala vai comer O pano rasga A bala vai comer Se você não segue Ideologia Ideologia Eu sigo Do P2C Se você não segue Ideologia Eu sigo Do P2C Não sei Ideologia Correta 8CV Não sei Ideologia Certa Também Do ADA Não sei Ideologia Da FDN Pra falar Mas Ideologia Do crime É conduzir Pode acreditar Se tu tem um problema Que ninguém pode resolver Se tu tem um problema Que ninguém pode resolver Caso de talar e casestru Eu vou te dizer Caso de talar e casestru Eu vou te dizer Que ideologia Que você tem a me passar Que ideologia Vocês tem pra me ensinar A ideologia Que você segue Eu costumo Eu costumo Nem vou contar A ideologia Que você segue Eu vou costumo Não costumo Nem falar Tô aqui pra te dizer Estrupado Vou te pegar Na melhor Da minha Poste Eu ainda Vou te encontrar Aí você vai ver Ideologia Ideologia Aí você vai ver Que pano Rasga Pano É Molhado E eu vou falar Pra você Um beijo Um forte Abraço Pra quem Vou me assistir Se quiser Distribuir Faz rolar Esse som Oi Por aí É Nós Um beijo Um forte Abraço Eu ainda Não sou ronda Mas Tô louquinho Pra dar beijo E tapa Na bunda Da pouca ronda É Um beijo Um forte abraço Deixando bem frisado Lá Lembrando Em cima Da fita Do Do MC Da Leste Lá Ô Beth Pô mano Tô vindo Até aí Na mídia Tô vindo aí Pondo minha cara Na câmera Pô mano Fala a verdade Aí mano Tá ligado Fala a verdade Fala Não foi facção Nenhuma Que tirou a vida Do meu irmão Fala a verdade Não foi facção Que tirou a vida Do meu irmão Não foi integrante De nada Pô Beth Pô Meu irmão É homem Fala Não foi integrante Fala Não foi Ninguém Foi assim Assim Caralho Só sorte Que eu não posso Falar Se eu pudesse Falar Agora Eu tinha falado Eu queria Falar na sua frente Mostrar Como que foi O acontecido Tá ligado Porque Não foi Fita de talaricagem Não Que seu irmão Morreu Não Tá ligado Não foi Por causa De ideia Com integrante Nenhum Não Entendeu Mas ideia Do seu irmão Não foi Conduzida Por nenhum Criminoso Não Tá ligado Você não Foi homem De dizer A verdade Não Tá ligado Mas é Nós Seu irmão Seu irmão É Seu irmão Queria Não foi talarico, meu irmão não foi conduzido por ideia nenhuma Não foi o integrante que tirou a vida do meu irmão, entendeu, mano? Mas é nóis, surmesa É, a vida é muito louca quando ela pede rosa Ela pede rosa